Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou chegando aqui para conversar com Dona Maria Pedro, a nossa amiga, que já é conhecida aqui no canal. Tudo bem, Dona Maria Pedro? Tudo bem. Prazer imenso estar aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com a senhora. E nesse dia tão bonito, estou aqui na cozinha de sua casa. Olha aqui esse cenário bonito. Aqui no meu ranchinho, na Paiossazinha da Caboca, moro aqui na aldeia. Daqui da minha casa eu dou notícias da aldeia todinha. É mesmo? É. Que maravilha. Olha, não ando em casa de ninguém, é da minha roça para casa. Olha, eu cheguei da roça ainda agora. Fui lá olhar os bichos, só para uma criação e a luta é essa. Daqui a pouco vou jogar uma madeira ali para fora, que eu estou fazendo ali um chiqueiro. A senhora está fazendo um chiqueiro? É, assim mesmo, sento dele que as pernas não tenho mais. Mas eu não vou ficar parada não, porque eu não vou ficar bem. Esse chiqueiro é para colocar o quê? É para colocar umas ovelhas. Quando eu trouxer as fracas aqui, ele tem o chiqueiro para botar elas. Muito bem, a senhora não para. Aos 87 anos de idade não para? Não, para não. Que maravilha. Estou já completando 81. Não, 81 não. 88, né? 89. 89. 89, então tem 88. Ela tem 88. Tudo bom, Duzinha? Tudo bom, Santana. Ela vai fazer 89 anos. É, 89 anos. Certo. E o aniversário no mês de maio, né? Eu nunca fiz aniversário, não, e também eu não lembro com aniversário, não, que nunca fiz. Mas é no mês de maio, é? Fiz, é. No mês de maio, né? É, no dia 19 de maio eu completo o ano. Está perto, não está? Está perto. Está bem perto. Pois é. E se Deus quiser, eu quero atravessar anos e anos e anos. Agora, só caminhando, vai ter que ir lá fazendo alguma coisa. Agora, parada no canto, jamais. É pedir a Deus que abençoe a senhora com essa bênção, né? É, sim. Dona Maria Pedro. Tirando essa dor das minhas pernas, eu só não vou fazer tudo o que eu fazia na doida, porque não tem condição. Mas quando nada um quarto do que eu fazia, eu vou fazer. Agora, eu fiquei inculcado aqui, pensando. Dona Maria Pedro, faz a cerca, a senhora tece a cerca de vara. Eu faço a cerca de todo jeito que acaba de ser assim. Eu quero desse jeito aqui, eu sei fazer. O cabó, não me deu uma caneta para eu escrever? Porque eu nunca fui em escola, e se visse da caatinga é comigo mesmo. De barro, a madeira, ferro, para trabalhar, de enxada, foice, machado, labanca, picarete. Eu não quero que ninguém me dê lição, não, que eu sei. Muito bem, parabéns. Dulzinha. Oi. Está lavando a louça. Você vem aqui, por favor, para eu te falar um negócio. Todo tipo de seita, que você é assim, faça. Ei, Dona Maria Pedro, e Dulzinha, está chegando o dia de viajar, né? É. Só vai me deixar aqui, sabe o quê? Sim. Saudade. Mas eu volto, mãe, e eu volto por um motivo de doença. Mas também, eu tranco minha portinha de manhã, só vou chegar de noite. E é, muito bem. Vai trabalhar, né? Eu acho bom a caatinga. É, né? Muito bem. Olha, Dulzinha, eu quero te dizer uma coisa. Parabéns pela mãe que você tem. Você veio, passou o quê? Dois meses, mais ou menos, né? Vai fazer três meses. Três meses. Acho que foi os melhores dias da sua vida, né? Com a sua mãe aqui. Dona Maria Pedro também está muito feliz, né? Para mim foi bom demais. Então, ela tem a morada dela. Ela precisa trabalhar, porque ela não tem quem ver. E ela já demorou demais. Demorou em nada. Parece que eu sei que é o outro. Demorou demais. Mas a senhora vai sentir saudade, né? E eu agradeço muito, porque são seis filhos, mas todos três. A boa vontade deles são iguais. É, né? É. É uma benção, né? O que não vem aqui, porque não tem condição. Pois é. Mas é assim mesmo. Pois é, Dulzinha, eu quero te dizer que foi um prazer te conhecer. Muito obrigado pelo apoio ao nosso trabalho, né? No dia da sua chegada, eu estava na rodoviária, fui buscar a Neuma. Vou estar também na hora da sua partida de volta para São Paulo. Para nós é uma honra, viu? Fazer parte dessa família, viu? Eu só agradeço. E eu agradeço muito. Por quê? Quem a boca de meu filho beija, a minha endossa. Eu vou sair de perto dela, porque ela está com coisinha de galinha. Eu vi andando. É, o dedo daquela galinha. Ela foi pegar a galinha e pegou aquele fioinho de galinha. Mas ela vai me pagar. Isso daqui é veneno, viu? Isso doido. Olha, eu lambuzei a cara de Nelci. Eu falei para ela, troca a roupa, né? Vou mandar as nenéns. Mas ela vai me pagar, que eu vou comer ela. É, engordar ela, deixar na medida. Fazer aquele angu. E comer sentadinha num canto, ó. É a vontade. Um canto de galinha é muito bom, né? É a vontade. Pois é. Então, olha, dona Maria Pedro, o nosso amigo Jorge, de Fortaleza, o esposo da Lúcia, mandou 200 reais para a senhora comprar um pipa d'água para a aguas planta ou para a senhora fazer o que a senhora quiser. Certo? Está aqui os 200 reais. A senhora quer receber esse dinheiro? Quer que compre o pipa d'água? Ou como é que a gente faz? Eu quero o milho. O milho. A água, eu vou esperar mais um pouco. De todo jeito. Dá para comprar dois sacos de milho. Não vim água da rua? Ainda vai sobrar um pouco. Deus vai me dar, eu vou as minhas prancas. Certo. Então, eu posso ir lá, na venda de Manuel de Laudelina, em Cachoeirinha, comprar dois sacos de milho e trazer. Olha, eu vou dar essa despesa ainda. Não, eu vou trazer, vou entregar aqui em sua mão. Meu galho trabalha de graça para ninguém. É, né? Se ele não comeu o caroço de milho... Agradeço o Jorge. Fala, Jorge, eu não me conheço, mas obrigado pela ajuda. Aí é bom demais. E eu agradeço muito quem se lembrou de mim e me deu esse auxílio dado por Deus. Pois é. Apesar de que, que eu não conheço... É o Jorge. Não vou conhecer o que eu... O nome dele é Jorge, igual do seu gênero. Não vou lá. Agradeço muito, seu Jorge. E você ter se lembrado de mim. E Lúcia, a esposa. E Lúcia. Que eu não conheço. Mas eles vão vir aqui para te conhecer. Ai, meu Deus. E se a pavuleta bater as as minhas e for embora? Mas não vai... Não, não vai agora não, né? Que Deus lhe dê muitos anos de vida, né? Ah, eles vão vir visitar nós aqui, eu tenho certeza. Logo, logo, aí eu vou trazer isso aqui. É o que eu estou esperando. Ela está só assim, ó. A pavuleta. É. Qualquer hora, na hora que Deus se lembrar, ó. É trapuzapo. Pois é. Se mesmo, seja feito a vontade dele. Mas eu agradeço muito a seu Jorge e como é o nome da esposa... Lúcia. Lúcia. Pois é, nós vamos fazer a entrega do milho logo mais em breve, em outro vídeo. Eu vou chegar aqui, nós vamos descarregar o milho. A senhora gasta quantos sacos de milho por mês aqui com os seus animais? Por mês? Não é comendo não, mas é só um agrado para os bichinhos, para não deixar morrer de fome. Dois sacos de milho não dá nem para começar. É mesmo? Dá não. É muita galinha, muito bode? Ó, é galinha. É bode. É púrgico. É ovelha. Cachorro. Cachorro. Porque os cachorros comem aquele angu, né? Os cachorros comem muito mais. Passam uma panela de angu, olha ali a panela. Daqui a pouco eu vou fazer. Eita. O milho moído na sua madeira... Uma panela dessa não dá para os cachorros com eles. É pouco. Muito bem. Eu gasto muito com os bichos. Comigo, não. Eu vou fazer um teste para não comer. Só babujar. Tomar um café, um copo de leite... Alimentação saudável e saudável. Mas esse negócio de prato de comida, ó... Faz tempo que eu tenho um prato de comida e comi. É um suco. É um caldo. Come todo dia. Gente velha deixa logo de comer para começar. Come muito, mas come... Não come muito, mas come um pouquinho. É, come um pouquinho. Olha, o segredo é beliscar. Vem, manda uma coisinha, ó. No dia que Deus quiser, eu vou levar. Agora, quando ele não quiser mais, ó. Vou... Vou trabalhar na outra vida. Olha aqui o meu trabalhador. Ele está trabalhando, ó. É mesmo? É. Ah, seu Luiz. Seu Luiz está trabalhando hoje aqui? Então, aqui vai ser o chiqueiro das ovelhas. É, aqui é onde vai ser o chiqueiro das minhas ovelhas. Era. Aí acabou. Aí, então, eu estou fazendo de novo. Eu não gosto de ver pau no cruzado, não, porque faz mais a gente passar por cima de tudo. Eu mesmo respeito aquilo. É assim que o meu trabalhador está fazendo. Está vendo? Muito bom. Tudo bom, seu Luiz? Tudo bom, Tô. Pronto. Muito bem. Devagarzinho, devagarzinho, mas nós chegamos lá, viu? É. Agora, essas estaquinhas, Dona Maria, eu não estou com fé nelas, não. É, devagarzinho, a gente chega lá. E essas estaquinhas aí? Ó, não enterre, não. Deixa eu enterrar mesmo, viu? Agora, essas minhas... Quem vai fazer é quem encontra as estaquinhas, viu? É assim mesmo. Ah, basta botar os pau dentro. Aqui não tem quem venda umas 20 estacas, não, Dona Maria? É pedaço de estaca, mas eu vou aproveitar tudo. E essa vara aqui é para eu fazer esse lanço aqui, ó. E essa ali é para eu fazer que nem sei que é de encosto. Só não é de encosto, porque não tem a furguia, mas tem as traguês. É, aí o seu Luiz hoje está trabalhando uma diarazinha aqui para Dona Maria. É, Dona Maria. Talvez eu ir a buraqueira, ir lá para cá, onde ela... Aí, então, eu vou fazer uma coisinha hoje, fazer uma manhã e por aí vai. É isso. A senhora diz que ia jogar uma destaca para fora. Eu vou jogar ainda ali. É no ano nem botar mais essas coisinhas, velho. Não, não entupa, não. Não. Pode botar as destacas e deixa aí. Que quando o cabra vem fazer, então ele é quem sabe controlar e botar as travessas para poder descer assim. Agora eu cacei minha foice, não sei, ó. O senhor parece que está pior do que eu. É. Eu estou dizendo, o senhor parece que está pior do que eu. Sim, não. Eu não presto mais nem para comer. Para mim, eu tinha trazido o hélio e botaram ali. Não, mas procure. Para procure, que é onde o senhor deixou o bizarro. A foice está lá. O bizarro está ali, trepado na acesa. Então o senhor não trouxe a foice. Por certamente, ela ficou lá em cima da parede. Então? Onde eu tomei o café. Se deixou, está lá, porque eu não peguei. Eu não vim. Não é não? É verdade. Então eu enjeitei a ir tomar outro café, que é para o modo eu achar ela. Mas, ela não tem para ter. Tem não. Eu estou olhando agora, vamos ver se eu vejo ela aqui, né? Aí, ó, eu vou jogar uns pau que tem ali, para lá. É, né? Do lado de fora. Aí o senhor pega e traz para aqui, ó. Tá bom. E esse aqui? Esse aí é em curta porra de todo mundo, porque é mal ouvido. É o netinho da senhora. É o bizneto, né? Ele quer fazer as coisas sem saber. Quando chegar o ponto dele fazer, ele faz nem os outros. Não se dá nem perto. E bom, é quando o caldo fala no nome de neném, aí procura ele. Cadê o neném? Ele diz, ó. Ele está aqui. O pai dele morreu de acidente de moto. Foi. Assim mesmo. Nem três anos tem uma coisa dessa. Quando ele tiver homem, ele vai se lembrar? Não vai, não. Ele pode se lembrar, sim. O pessoal ficar falando, mostrar a foto dele. É. Tudo bem, mas eu não sei. Se tivesse um vídeo que nem esse que a gente está fazendo aqui, aí dava bom também, porque o vídeo mostra a pessoa conversando, falando, né? Sim, então. Mas é assim mesmo. Então, o senhor Luiz está aí, né? Ajeitando. Olha, senhor Luiz. Essas estacas grossas, aqui no lado da porteira. O senhor põe uma de um lado, a outra do outro. Que é para fazer a porteira. É. O meu Deus está pior do que criança. É, essas estacas grossas. Bota duas, ó. Aqui. Porteira aqui, não. E aqui vai ser a cadinha delas. Vou fazer o chiqueiro e depois eu faço a cadinha. Ó, e foi desmantelado tudinho, ó. Quebraram as teias. Se eu não estiver olhando e se vim de professor, nada feito. Em todo serviço, o dono tem que estar por perto. Nada feito. E aquele ali, se eu já estou, ó, campeão do que eu. Então, aqui vai ser o chiqueiro das ovelhas, né? Ó, aqui. Tá bom, dona Maria. Agora, quando eu terminar o chiqueiro, juntar essa bagaceira todinha e botar bem ali, ó, junto àqueles pés de mandacaruca, ali um abaixa, a água, quando vim, vai mohando. Dona Maria Pedro, por que foi que a senhora não quis comprar o pipa d'água? Por quê? Sim. Uma, que eu estou esperando primeiramente por Deus. Certo. Vai ter uma hora Deus abre as portas do céu e a água, o meu e a água de todo mundo. Certo. E outra. Pode eu comprar o pipa d'água e nesse meio a água da rua chega, aí eu fico sem saber o que é que eu vou fazer. Não é não? Certo. Mas as plantas estão com sede. Estão com sede. Só em o cabo olhar, o cabo está vendo que elas estão com sede. E a senhora não quer arriscar? Não. O negócio do poço eu vou deixar para o ano. Muito bem. Se Deus quiser que eu for viva, eu vou trabalhar fim disso aí. Já sabe onde é que tem, não é não? Olha a pinteira. O senhor tem um coité aí no bolso do Bornão? É de coco. É de tiranterra. É, tiranterra. Vou pôr uma estaca grossa aqui. É. Daí eu tenho ali em bastante. Vamos ver se acha essa foice, seu Luiz? Vamos. Ele está procurando a foice? Vamos para lá. Vamos espiar-se. O senhor já deu uma geral aqui e não achou, não? Não. Aqui não está, não. Aqui não está, não. Vamos lá? Então o senhor não trouxe. Vamos lá procurar. Chega, Nicola. Por aí não. Vai por ali, vai. Por ali. Essa é a vida simples aqui no sertão. É o menino com o bornazinho do lado também. E aqui é o povo nordestino, interagindo, batendo papo. Aqui todo mundo é amigo, todo mundo é conhecido. Todo mundo é irmão do outro. É verdade. Não tem que chorar e nem choramingar, porque nós somos irmãos até umas horas. Nosso pai é um só. Amém. E maior do que ele não existe. Bebê. Tem ovo aí, tem? Tem. Deixa de mentira. Cadê o ovo? Está aqui, não. Ali. Ovo da galinha. As galinhas põem aqui, dona Maria? Põe, mas os cachorros comem. É. Não tem. É, botaram esses tijurros aqui, mas os cachorros comem tudo. Não escapa um. E as galinhas que põem aqui, de quem as galinhas? É de Maria. Não é de Maria. E hoje está bonito, hoje está escuro, né? Parece que vai chover mesmo. Deus vai aguar minhas prancas, porque elas estão morrendo de cedo. Só Deus é quem vai ter compaixão delas. E a senhora não quer arriscar comprar o pipa, porque a vez é goa hoje? Às vezes eu começo a aguar, o pipa chega, eu e as minhas vadias, aí eu. Aí com pouca chove em cima. Aí Deus manda de novo. E o milho já... E aí eu vou esperar por Deus, porque uma boniteza dessas, se não chover aqui, chove em qualquer canto. E todo mundo precisa. É verdade. Não é eu só que estou precisando, não. É o mundo todo. O mundo todo está precisando d'água. Porque a gente tendo água tem tudo. Agora não tendo... Não tem como o vivente sobreviver sem água. Porque não tem condição. E aí tem價 de esticalo. E aí tem... Vamos comer feijão que nós ganha mais. Seu Luiz já está com fome? Não. Já quer almoçar? Não, não estou com vontade ainda não. Está não? Não. O senhor está encoberto, senão eu ia falar a hora agora. O senhor está encoberto, senão eu ia falar a hora. Aqui em Grossos, município de Verdejante. São 10 horas e 45 minutos e o Vivim está cantando. É chamando chuva para agarrar. É? 10 horas. Dá uma aguinha aqui, está aquecido. Olha, como é que está? Mas está bom. O senhor não fez o que tinha que fazer. Ei. Ô, Duzinha. E fez muito. Não ficou uma força ali em cima da parede do mundo, não? Não. O senhor levou para lá. Perdeu a força. Perdeu a força. Perdeu? Não ficou dentro do bisato, não? É encabada. É encabada com cabo. É. Seu Luiz tem quantos anos? Seu Luiz tem 80. Já tem 80? Não tem não, mas tem 78. Vai fazer. 78. Aí. Mas é mais novo. Mais novo na pepina. Mais novo. Mais novo na pepina, não é não? Mais novo 10 anos. Mais novo de que não 10 anos. É. Dona Maria Pedro tem 88, não é? Já completando 89. Bota assim. É. Ah, Renan. É não. Bota lá no seu. Eu estou para trás, que nem caranguejo. Só para trás, para trás. Eu só não quero ficar parada. Agora bolando por o chão também não. Ei, vamos comer o feijão primeiro. Trabalhou, tem que almoçar, né? É. O menino mandou para a menina me deixar o moço aí, né? Feijão, a gente comem todo o que tem. Que dê certo. E a gente tiver com vontade, nós comem. Achou a foice, vamos lá. Achou a foice, seu Luiz? Oh, eu achei. Ai, menino. A foice está aqui no banco, debaixo do banco. O senhor sentou aqui e deixou ela aí. Ela me chamou para ir tomar o café, aí eu me esqueci. Está feliz agora? Estou. Pronto. Eu agora vou lavar. Olha, a menina já trouxe o moço. Está vendo? É. Beleza. Tchau, seu Francisco. Felicidade. Seu Luiz, um abraço para o senhor. Ah, felicidade. Obrigado. O senhor está aqui em Marrantão e Mamoeiro. Ah, eu sei. Foi no São Domingo, né? É. Eu conheço. Obrigado pela sua atenção. Pronto, vamos encerrar por aqui a programação de hoje. Bom, meu filho, estou lá na pedra. Bom, meu nome é Maria Pedro. Em breve possível, estou descarregando dois sacos de milho aqui. A senhora optou pelo milho ao invés da água, né? É. Que a senhora já está... Eu vou trocar a água pelo milho. Porque a água... Guarda, seu Luiz. Eu espero que ela... E almoça aqui. Guarda esse daí para a gente. Ela vem do cego. Deus mandar para mim e para todos. Certo. Está bom. Deus vai mandar. Vai. Porque ele está vendo que está tudo com o seu. Bom, o senhor que sabe. Eu chamei para a minha missão. Não quer? Ó, mas o Luiz, a menina, já trouxe comida. Vamos comer aqui o feijão. Pois é. E eu vou-me embora, que já está tarde. Tem uns compromissos aí. Vamos comer o feijão primeiro. Fica para o outro dia. Tuzinha, até mais tarde. Obrigada aí. Daqui a pouco eu estou chegando para nós viajar. Se Deus quiser. E não vai comer o feijão também, não? Não. Vai ficar para a próxima. Outro dia o almoço, mas a senhora. Tá bom? Vai ficar para quando, homem? Vamos fazer. Né, mãe? Oi. Eu não vou estar aqui para fazer o almoço? É, aí ficou pior, viu? Aí, quando será outra vez? Logo mais em breve. Quem sabe, não é não? É. É isso aí, gente. Estamos aqui nos grossos. E agora vamos comprar o milho aqui para levar para a dona Maria Pedro. Esse é o povoado dos grossos no dia de hoje. Lugar bacana. Lugar nota 10. Aqui no sertão. Ternambucano. Filma aí os primos aqui ajudando o primo. É o primo ajudando o primo. Vamos jogar lá dentro. Não, mata. Não pega outro. Não pega outro. Mais? Só dois milhas. É isso aí. E aí, Rambi, dá para fazer 200 e 12, tá? 200? Não, não. Dá um trabalho também. É. E aí, Rambi, dá para fazer 200 e 12, tá? E aí, Rambi, dá para fazer 200 e 12, tá? Olha aí, Rambi, dá para fazer 200 e 12, tá? Paga aí, é um invito. É um invito, um invito. Paga aí. É um invito, viu? Eu acho que é. Um invito, viu? Valeu, gente. Então, agora eu deixei esse vídeo lá na casa. Quando tu sabe fazer o vídeo com o carranho... Amigo Valmir, você trabalha no comércio aqui há quanto tempo aqui dos grossos? 30 anos. 30 anos. 30 anos no comércio. 30 anos. Certo. Desde rapazinho novo que você está nessa luta aqui. Desde que se entendeu de jeito. Desde que se entendeu de jeito. Desde menino. Um abraço para o meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu. Chegando junto. É isso aí, gente. Agora vamos na casa de Dona Maria Pedro. Vamos deixar o milho de Dona Maria Pedro. Estamos chegando. Aqui é a vila principal aqui dos grossos. Aqui, ó. Vem aí a bodega de Armá. Mais na frente a bodega de Né de Belo. A gente está saindo aí da bodega de Valmir. Estou aqui com o meu irmão Lolo. Aqui ele está comigo aqui. Vai descarregar o milho, mas eu. E é isso aí. E é isso aí. Vai descarregar o milho. Pode ficar vivo. Dona Maria Pedro. Chegou o milho do Dona Maria. E é isso aí. Chegou o milho do Dona Maria. Parece que lá não tem ninguém. Lá não tem ninguém. Aí as mulheres arrastam e jogam lá dentro. Esse é o milho do Dona Maria. É milho. É milho. É milho. É milho. E eu vou tirar milho para eu plantar. Não tem ninguém lá não. Você vai ajudar nós aqui. Pronto. Vamos. Rebola para aqui. Pronto. Vamos lá Lolo. Dona Maria Pedro. Esse é meu irmão. Rapaz solteiro. Rapaz solteiro. Eu vou mandar o menino do Dona Maria. Vai mãe. Junto com eles. Ele já está um homem de idade. Está nada mãe. Está novo. Está bom. Três de cinco anos. Aí ó. Ó. Três de cinco anos. Parece. Tem uma pessoa de cinquenta anos. Parece não mãe. Oxe mãe. Deixa que mais desanima o homem. Mãe. Tem que dizer que ele parece seguinte. Não mãe. Tem não. É. É. Aqui ó. Coisa boa. Nossa. Veio de Ceará. Veio de Fortaleza. Muito bem. Foi Jorge que mandou. Obrigado Jorge. Deus que abençoe eu e todo mundo. Eita. Pronto. Ele está na sombra. Se o reino não olha. Agora Duda Maria Pedro. A senhora vai triturar esse milho. Para fazer comida para os animais. Vou. Se Deus quiser é mãe Deus. É cachorro. É criação. É galinha. Ó. Quem tiver com fome. Pode tirar a panela de ar. Eita. Galinha. Deixa eu fazer aqui. É isso aí gente. Missão cumprida. A gente já fizemos a entrega. Quero agradecer ao nosso amigo Jorge. E Lúcia lá de Fortaleza. Deus que abençoe esse casal de gente. Duda Maria Pedro. Agora vai fazer o que com esse milho? Vou dar meus bichos. É cachorro. É galinha. É porco. É bole. Quem chegar aqui com fome. Ele não sai com fome não. Só bolo com medo. Que coisa boa. Que maravilha. E quem quiser mandar alguma coisa para Duda Maria Pedro. Estamos aqui pronto para fazer a entrega. Viu gente. Beleza. Um grande abraço. Lembremos que a gente comprou o saco de milho a 105. Mas está tudo certo. Tudo bacana. Ganhei um descontinho também. Graças a Deus meu Deus. Está tudo certo. Então. Vamos embora. É isso aí. Canal Sertão Mãeiro. Repórter Matuto. Dona Maria Pedro. Eu vou embora. Deus que abençoe todos. Muitos anos de vida. Saúde. Felicidade. E eu ainda quero viver mais uns dois anos ainda. Amém. Amém. Que viva bastante. Que Deus te abençoe. Viu. Felicidade para a senhora. Se Deus me der o menos 100. Ainda está bom. Está vendo. A gente eu estou aqui do lado de uma meia guerreira. Mas eu me levantando. E fazendo meu cafezinho para eu tomar. Agora para eu ficar bolando no chão. Não quero não. Deus está vendo. E Deus sabe. Muito mais do que eu. Amém. Fica com Deus. Ele não vai deixar eu ficar desse jeito não. Minha amiga. Não. Tem mais tarde. Tem mais tarde. É. Mais tarde. Está por aqui de novo. De novo. Se Deus quiser. Deus quiser e a mãe de Deus. Vai passar todos. Porque Deus é mais. É isso aí gente. Trouxe. Seu Rufino. Para fazer sua consulta aqui. Na unidade de saúde da família de Grossos. E seu Rufino. Acaba de ser atendido pelo médico. E aí. Tudo bom. Selin. A nossa agente de saúde do Bambuero. Seu Rufino foi atendido. Foi. Eu vou explicar. Como é. Vai passar algum exame para ele. Ele passou. É o exame do PSA. Passou o ultrassom. Para ver como é que está esse problema da garganta dele. E passou um remedinho também. Para ir aliviando. Certo. Muito bem. Vamos. Vamos. Tem umas explicações boas. Não foi seu Rufino? Ele é do Amado. Foi. Então tá bom. Vamos cuidar da saúde. É o ICM ainda bom comprar logo hoje. É. Se puder é bom. Certo. Vamos marcar esses exames. Esses exames aqui. Como é que a gente faz? A gente marca. É o meu fazer particular. Ela vai rápido. Porque final de ano. E onde é que a gente faz? Vai em Salgueiro você vê. Tem vários lugares. Tem no Memorial. Tem lá no Diagnóstico São Francisco. Tem no Dr. Joaquim. É um ultrassom. Um ultrassom. É. Pronto. Muito bem. E o de sangue é no Lazac. Pronto. Tá bom. Sr. Rufino, vamos para casa? Vamos. Vamos aproveitar e levar seu Olimpo para casa. Ele também está ali. Já está esperando. Que coisa boa. Tá bom. Muito bem. Então, Celi. Muito obrigado. Um belo trabalho para você. Tudo de bom. Obrigada. E prezando tantas horas. Muito bem. A nossa agente de saúde aqui do Mamoeira. Auxiliadora Melo. Você já estava me chegando e já estou de embora. Pois é. Mas lembra da recomendação que eu vou fazer um exame, viu? O que ele disse? Você acredita que ele vinha de bicicleta? Acredito. E eu fui atrás dele. Peguei a bicicleta e voltamos para casa. Ele disse. Se o senhor estivesse vindo de bicicleta, você já estava... Já estou indo embora. Não tinha esperado pela consulta? Não. Eu estou meio doido. É. Está vendo como foi bom eu vim? Está vendo? Pois é. Até mais. Depois para receber as vezes a mãe quando fizer, aí me avisa para mim agendar, viu? Obrigado. É danado esse doutor. Como é o nome do doutor? Oi. Doutor Clemilson. Doutor Clemilson. Um abraço para ele. Eu sei de armada. Eu sei de armada. É. Ele deu umas explicações aí a seu filho. Eu sei de armada. É. Vamos para casa. Agora vamos pegar seu olímpico e vai ir com a gente, viu? Valeu. Valeu. Então é isso aí, ó. Seu olímpico está sentadinho ali perto daquele posto telefônico. Vamos. Agora embarcar ele. Ele tem dificuldade para andar, mas vem para a bodega quase todo dia. Já era para ter parado de trabalhar, mas ele gosta de estar aí olhando a sua bodega. Então vamos lá pegar seu olímpico. Andamos. Tem muito cuidado. Tá vendo, seu olímpico? Tem que se cuidar, né? Da saúde. É. Tá bom. Vamos embarcar seu olímpico aqui. Vai deixar seu olímpico em casa, que seu olímpico é gente da gente. É. Vamos, seu olímpico. Vou embarcar ele aqui ligeirinho. Vamos. Vamos. Nós temos que estar interagindo. Agora eu vou deixar o senhor em casa. Tá bom, meu amigo? Agora. É o canal Mamoeiro, interagindo. Tira aqui essas coisas. Vamos lá. Vamos, meu Deus quiser. Vamos, meu Deus quiser. Estamos aqui com uma pareia, uma pareia boa. Que já trabalhou muito. Valeu. Valeu. Esse é os grossos. O município de Vedejano, Pernambuco. Nosso amigo Quinho, da lotação. Vamos. Vamos. Ah, aí. Vem lá, tudo certo. Normal. Agora nós vamos, né, seu Rupino? Não, meu Deus. Não, meu Deus, eu não. Seu Rupino, dê uma olhadinha aqui, seu Rupino. E aí, nós vamos? Vamos, Deus quiser. Pois é, nós estamos aqui, saindo aqui da entrada do sítio Mamoeiro. Nós, caramba, velho. Nós estamos aqui na entrada do sítio Mamoeiro. Agora vamos pra casa. A gente vem dos grossos. Eu estou aqui, né, com o meu pai, com o seu Rupino, que se consultou. Vai fazer os exames, vai fazer o ultrassom, tudo bem. Graças a Deus, vai cuidar da saúde. Estamos aqui com o seu Olimpo de Moneleco também, que é nosso amigo, nosso parceiro. Vai deixar ele em casa. Ele já tem uma certa dificuldade pra estar andando também, mas ele vem pra bodega. Seu Rupino. E seu Rupino, dois amigos, dois senhores que conhecem bem as experiências. Você vê. Esse lado de cá, o Mameleiro Tamuxo, quase não tem. Quase não tem folha, né? É. Aqui foi pouca chuva. Pouca chuva. Lá na nossa rebeira, tá tudo verdinho, caiu mais água. Foi. Então, eu plantei uma roça aí de seis tarefas, entre feijão e milho, né, plantei no mês de dezembro. O que é que vocês acham? Tem previsão de chuva, hoje tá indo voado. O que é que o seu Olimpo acha sobre o inverno de 2022? Eu não sei saber dizer nada. Tá sem a experiência? Não sei saber dizer. Não sei saber nada. Antigamente o senhor fazia seus cálculos, né? Fazia as experiências. Não sei mais nada. É, né? E seu Rupino, tem alguma experiência? Rapaz, vai ter saber Deus. Eu não sei não. Ah, não sei saber. Eu não posso saber, né? É, eu tô achando que vai ser um inverno bom. Ah, que eu tô muito cheirando. Vamos, Deus quiser. Estamos aqui na terra dos Necos. Essa terra aqui era de quem, hein, seu Olimpo? Era de... Era de Rumão Neco, de Manenéco, isso aqui? Ah, de Joaquim Antônio. Ah, de Joaquim Antônio. Ah, é de Joaquim Antônio. Ah, t depressione fica lá. Sim. Ah, tchau. Ah, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá.